Bom dia, meus amores! Bom dia, minhas flores! No dia 20 do presente mês, certamente mais uma vez um acontecimento marcante. Neste dia é comemorado com júbilo celebrado. Vidas negras são importantes. Relembra-se o fim da escravidão. Também a introdução dos negros na sociedade. Um marco na história, símbolo da vitória, perseverança verdadeira. Façamos uma reflexão, valorizando o negro cidadão, com empatia e coerência. Não esperar em novembro, mas de janeiro a dezembro. Abraçamos a consciência. Vidas no passado oprimidas, pouco reconhecidas, à mercê de fazendeiros. Cultivavam lavouras em fé. Lágrimas, suor e café. Virtuosos guerreiros lutaram com fervor, suportando opressão e dor, buscando o sol da liberdade. Ter direito de ir e vir, trabalhar, sonhar e sorrir. Viver com hombridade. Nem é perfeito. Ainda há preconceito. Pairando na terra. Mas o negro é valente, eficaz e competente. Vai à luta, não foge da guerra. Para homenagear os zumbis dos palmares, dia 20, em vários lugares, bandeira da consciência negra é erguida. Hoje somos uma grande nação. O negro com sua mão, por ela também deu a vida. Não esquecemos de ter consciência. Feliz dia da consciência negra para todos os nossos amigos e queridos negros do nosso país e do nosso mundo. Gente, este é um pequeno poema, ao qual eu estou aqui hoje. Este sábado de dia 20, dia da consciência negra, onde que ainda nós temos muitos e muitos obstáculos pela frente. Falando dos preconceitos, que não é só contra negros, mas sim contra nós, os bônus, contra as outras etnias, contra a religião, contra tudo, tá? Hoje, na verdade, deveria ser o dia de uma consciência humana. Dia da consciência humana, devia ser. Onde nós deveríamos ter uma consciência de tudo que é preconceito na nossa vida. Mas, como foi estabelecido, o dia da consciência negra, estou eu aqui, Rose Luca, muito feliz da minha vida, por poder celebrar este dia. Sabendo que todos nós, independente de cor, rato, religião, nós somos todos iguais. Todos iguais, perante ao nosso Deus, perante ao mundo. Não devemos temer de nada. Há nenhum tipo de preconceito. Ok, meus amores? Ok, minhas flores? Então, está aqui pra vocês, meus queridos amigos, negros, brancos, nordestinos, todos aqueles que temos, temos no nosso sangue, algum tipo de, como se diz assim, de mistura de raça. Ok, meus queridos? E pra dizer uma coisa pra vocês, a minha melhor amiga, na escola, no ginásio, era uma negra, linda, maravilhosa, que se chamava Pérsia. Ela era um amor, sabe? Pessoa linda, maravilhosa, era minha melhor amiga. Tá bom? Então, vou dizer pra vocês, meus queridos, vamos ter consciência. Mas não só a consciência, essa consciência, mas vamos ter uma consciência humana. Vamos englobar todo tipo de preconceito. Ok, meus amores? Fica com Deus. E pra vocês, meus queridos povo negro, que sofreu muito, né? Foram tirados da sua terra, da sua cultura, trazidos para ser escravo. Seja a escravidão que for, ela não é bem-vinda. Nunca mais escravidão. Isso, se nós pudermos, com as nossas vozes e a nossa luta, dizer ao mundo. Escravidão, nunca mais. Aqueles amores, zumbi dos Palmares, na verdade, é homenageado nesse dia, porque ele era um líder, tá? E ele morreu no dia 20 de novembro de 1695, por ser traído, né? Na traição. E se a gente entrar na história, a gente vai ver muito mais. Gente, eu sei da história, tá? Então, eu não posso dizer aqui a história toda. Mas, procura, gente. Procura saber como foi que foi criado o Dia da Consciência Negra. Tá bom, meus amores? Tá bom, minhas flores? Mais esse vídeo pequeno pra vocês, ó. No próximo sábado. Então, vocês.